Hoje a gente está conversando com você sobre obesidade, mas trazendo uma novidade nessa história toda, que é o papel do cérebro, como o cérebro pode fazer diferença e nos ajudar a vencer essa barreira, a equilibrar a gordura, essa questão toda. O CPF aí que o doutor Álvaro está nos mostrando, nos ajudando a conhecer, parece que pode fazer toda a diferença. Mas eu queria entender contigo, Alain, o seguinte, como é que foi a tua tomada de decisão? A gente já viu, tem que ter uma tomada de decisão. É possível? Você já mostrou aqui, não é Photoshop, aquela foto é verdadeira. Você perdeu aí 105 quilos. Você já disse para a gente, a história não pode ser de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora e ir de dentro para fora vai fazer sentido aí com a história do cérebro, de como ele nos ajuda a vencer a questão de obesidade. E como é que foi para você? O que é que te impulsionou? Foi pela dor ou foi pelo amor? Não, foi... Na verdade, a minha luta com a balança é constante. Sempre tive essa vontade de perder peso, de emagrecer, sempre tive essa inconstância. E nessa última fase agora que eu perdi esse peso, eu estava tendo dificuldade de ingressar num plano alimentar, num tratamento de verdade para emagrecer, pela quantidade de vezes que eu já tinha conseguido e recuperei tudo de novo. com dietas restritivas e exageradas, absurdas, aí perdia, depois recuperava tudo de novo. Então eu estava desanimado de fazer porque eu já tinha certeza que eu ia engordar de novo. Mas isso suscitou em mim uma ideia. Eu falei, eu preciso então mudar a minha maneira de viver, de me alimentar para o resto da minha vida. Preciso fazer uma coisa que seja não a longo prazo, mas que seja para sempre. E essa questão de estar aqui hoje nesse programa falando sobre a obesidade do cérebro, para mim é essencial, é fundamental, porque a questão toda é aqui na cabeça. A alimentação, ela é um pretexto, ela é importante porque a gente está falando de um problema que ele é consequente de uma má alimentação. Mas essa má alimentação, ela acontece por uma escolha que é feita e essa escolha acontece aqui no cérebro. Então, essa decisão, como a doutora falou aqui, é muito importante. O foco, como o doutor Álvaro fala sempre, e você aprender a conversar com você mesmo, você aprender a não se sabotar, a não se dar desculpas para comer aquilo que não deve. Eu acho que o Alan está colocando coisas aí que são completamente comuns do cotidiano, das pessoas que acabam enfrentando o problema do sobrepeso ou da obesidade. Uma é essa história do efeito sanfona. Você consegue um resultado bacana, mas daqui a pouco perde tudo. É impressionante, porque realmente quando você começa a trabalhar essa questão do peso, você retomar comidas com questão de açúcar, frituras, essas comidas que não fazem bem a saúde, rapidinho elas mudam o teu patamar, fazem você subir de peso. E aí, como... É, tem um consenso, né? O consenso qual é? Só existe uma mente funcionando legal se isso aqui estiver legal. Não tem como o cérebro estar funcionando mal e você ter uma mente boa, ou ser um sujeito com um comportamento adequado. Então, o que aconteceu com o Alan? Ele mostrou a foto, ele estava totalmente inflamado. O DNA do Alan estava totalmente desinflamado. Aí, ele tomou uma decisão e partiu para desinflamar o corpo dele, o DNA dele. Hoje, existem excelentes medicamentos que você desinflama o corpo. Mas como vai desinflamar o corpo, você está desinflamando o cérebro. Agora, quando eu falo de medicamentos, eu não estou falando de medicamentos específicos para emagrecer. Eu estou falando de medicamentos específicos para tratar as causas que estão fazendo engordar. Por exemplo, tratar a impulsividade. A impulsividade pode ser por droga, pode ser por comida, pode ser por alga, por álcool, por cigarro, por comida, por bebida, por jogo, ou por todas as opções anteriores. Então, a pessoa tem uma impulsividade incontrolável quando alguma região do cérebro dela não consegue frear sentimentos e emoções. Então, existe uma falha bioquímica, existe uma falha nos hormônios. À medida que eu desinflamo com uma boa alimentação, com atividade física e com treinamento do CPF, o meu corpo, eu vou desinflamar o meu cérebro. À medida que eu desinflamar o meu cérebro, eu consigo ter melhores comportamentos, melhores estratégias, melhores sentimentos, melhores decisões. E eu posso dar continuidade ao processo crônico que é emagrecer. Agora, qual é o pensamento, normalmente, de quem tem um CPF com defeito? Que é uma coisa mágica, que é uma coisa imediata, que é uma coisa que não tenha disciplina, comprometimento, que não tenha persistência, que possa abrir exceções toda hora. Então, o problema é aqui, Celeste. É exagero a gente falar que, porque vocês estão colocando essa questão da ansiedade da pessoa, que ela vai buscar se compensar, em determinado momento, ela tem um tipo de necessidade, ela busca essa compensação, ou com um alimento, ou com droga, ou com álcool. E aí, para esse lado que ela foi, ela acaba se viciando. A gente está falando da mesma reação, só que com questões diferenciadas. Então, tem que tratar esse ponto do cérebro, dessa ansiedade, para poder conseguir se libertar, seja qual for desse problema. Porque é chocante a gente imaginar e dizer assim, olha, você está doente, você é obeso, você tem um problema com comida. Ele tem a mesma dimensão, de fato, de dizer, você tem um problema com droga, você está viciado. É exagero ou a gente... Não, é o problema do CPF. Não é exagero, não, Celeste. É mesmo como se fosse um vício. E a coisa interessante é que, quando a gente tem um nível X de estresse, um nível X de uma grande quantidade, assim, um nível muito elevado de ansiedade, existe um hormônio chamado leptina, e ele torna-se muito baixo. É o que controla essa questão do apetite. E, normalmente, os obesos, eles apresentam esse nível mais reduzido, quando eles têm essa ansiedade. Então, eles buscam mais o comer, entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa bastante controlada. A atividade física, por outro lado, ela faz com que esse nível se eleve. Então, dá uma compensação. É possível ele desist... Aí a gente diz assim, em outras palavras, é possível ele desestressar na atividade física, que aí ele não vai engordar tanto. Então, também é um ponto positivo. E aprender as coisas que ele vai estar comendo. Selecionar. As células gordas, elas não vão sair, elas não vão embora. Elas vão ficar ali, murchinhas, pequenininhas, e pedindo comida. Elas querem porque é como se elas estivessem em memória. Eu quero comer, quero comer, quero comer. Então, a gente vai passar a oferecer não mais o refrigerante, não mais o doce, não mais o chocolate, mas as coisas saudáveis, são as frutas, os legumes, as verduras. Enfim, uma alimentação saudável. Trocar. E aí é possível a gente conseguir, sim. Mas a ansiedade tem que ser controlada. Se possível, até a ter. Os psicólogos, a atuação de um psicólogo junto a esse paciente. E é para isso que a gente tem nos postos de saúde. Eu sei que existe a clientela, o número é muito grande, né? A demanda é grande. Mas que, se possível, que junto aos postos de saúde, essa pessoa venha para suporar também um psicólogo, para poder dar uma ajuda nessa questão da ansiedade. O que eu faço com essa ansiedade? E vai acabar chegando na conclusão que a gente está falando disso tudo aqui. Por isso essa diversidade de profissionais no momento desse, para ajudar. Até nessa comparação que a senhora fez sobre o compulsivo alimentar com o drogado, e tal, quando eu tomei essa decisão mesmo de ingressar por um caminho sem volta de emagrecimento, eu passei a me dizer isso. Eu sou doente. Eu me dizia isso para mim. Por quê? Porque muitas vezes essa questão de você fazer um plano alimentar e abdicar de chocolate, abdicar de enormes quantidades de pizza, abdicar de toda aquela guloseima, você tem uma hora que você começa a tentar se sabotar, porque você se sente anormal. Então você pensa assim, vai ter uma hora que eu vou poder voltar a comer normalmente. Mas comer duas barras de chocolate, duas pizzas inteiras, não é comer normalmente. É verdade. Então, eu passei a pensar a respeito de mim mesmo. Eu sou doente. Eu tenho que entender isso todos os dias. E é melhor eu conviver com isso e tratar isso do que comer desenfreadamente, deliberadamente, e estar infeliz, deprimido, depressivo e... Eu posso falar uma coisa, Celeste? Tem um quadro, ele está falando isso tudo aí, me lembrando, vindo da minha mente, o quadro de Botero. Botero é um pintor que ele sempre retrata a questão da obesidade. Depois, quem está assistindo, se puder, está consultando, seria legal. Entrar na internet, veja lá, Botero, os quadros de Botero. E ele sempre retrata famílias obesas. 99% dos estudos mostram, né, que é a questão da obesidade, sedentarismo e a questão da má alimentação. E ali nos quadros a gente vê isso nitidamente. Pai, mãe obeso, filho obeso, até os empregados que estão ali naquela casa todos os dias, obesos também, o bebezinho obeso, os cães obesos, os gatos obesos. Então, a obesidade é uma coisa que vai tomando conta de todos. É uma coisa que precisa ter um controle, tem que ter um freio. E hoje a gente tem uma população muito obesa. É de 50% a 60% da população obesa no Brasil. De 1986, se não me falo a memória, até 2006, nós tivemos um aumento de 260% das crianças em obesidade. Verdade. Nos Estados Unidos, esse mesmo período, 60%. Porque esse do aumento da questão do sobrepeso e obesidade. A gente está perdendo, daqui a pouco a gente vai se igualar aos Estados Unidos. E tem uma outra coisa também que eu percebo ouvindo as pessoas. As pessoas também não querem se confrontar. Elas não querem ir de encontro a si mesmas, se conhecerem, se entenderem. Elas querem uma solução para a obesidade que venha de fora, de modo que ela não precise se conhecer. E o segredo é se conhecer. O segredo é lutar contra si mesmo. O Alan está falando uma coisa bastante interessante. Quando eu dou muitas palestras. Então, quando eu já sei que eu vou tocar na questão da obesidade, porque eu não posso deixar de comentar sobre o problema da saúde pública no Brasil. Que é um problema grave, que é a obesidade. Quando eu chego lá, eu tenho que ir cheia de dedos. Mas hoje eu já sei que eu tenho que ir com dedos para eu manter aquele obeso ali, sentado na palestra, assistindo a palestra. Porque senão ele vai embora. Porque é como se não caísse a ficha dele, como se diz na gíria, ele não entendeu que é o bem-estar dele. Eu já ouvi muitas respostas, Mara, na seguinte linha. Cara, olha só. Eu já tenho tanta coisa nessa vida com que me preocupar. Eu já tenho tanto estresse. Eu já tenho tantas responsabilidades. A única coisa que me dá alegria é a comida. Eu vou tirar essa coisa que me dá alegria? Mas por conta disso, essas pessoas, várias delas que têm essa mesma fala, elas têm uma série de problemas, né? Uma série de pressão arterial, às vezes pelo excesso de peso, problemas de caminhar, problemas no trabalho, porque já não tem saúde física, já não tem gás para ter o mesmo tipo de produtividade. Sabendo que isso é uma auto-sabotagem. Porque se a pessoa é obesa, a comida não dá alegria para ela. Ela dá um prazer momentâneo, depois ela sente culpa. Pois é, pois é. É exatamente isso. E eu percebo isso também nessas relações. Ai, mas eu preciso parar, eu preciso melhorar o nível de alimentação. Mas não consegue sair, porque também vem disso. Pô, mas é a única coisa que me dá prazer e é nela que eu vou. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? A partir do cérebro. Logo depois do nosso intervalo. Volto com o senhor. Vai, vai, vai. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí